Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Landiberi, sejam bem-vindos ao meu canal. Todo mundo me pergunta, mas Flávia, por que que você fala tanto de Portugal? Nesse vídeo então, eu vou explicar pra vocês por que que eu falo tanto de Portugal. Eu morei em Portugal durante um período pequenininho em 2011, antes de ir pra Angola e depois, quando eu voltei de Angola, eu morei lá mais quase 3 anos. E eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo como que tudo aconteceu. Vou fazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte, eu vou falar do primeiro período que eu tive em Portugal e aí depois, quando eu fui embora pra Angola, que eu não pensava em hipótese nenhuma em voltar pra lá, pra mim tinha acabado tudo ali, mas depois de Angola, eu retornei e vi mais uns anos lá. Então, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte, que vai ser dividida entre antes e depois de Angola. Já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre a minha experiência vivendo em Angola. Então, assistam esse vídeo pra vocês entenderem um pouquinho mais da minha história. E agora eu vou falar sobre a experiência em Portugal. Já deixe seu like nesse vídeo e assista também outros vídeos do canal, porque tem muito vídeo legal aqui e eu estou com a meta de chegar a mil inscritos até dezembro deste ano. Então, por favor, se inscreva no meu canal se você ainda não está inscrito e deixe o seu like, obviamente. Vamos começar então. Eu cheguei em Lisboa em 2011. Foi agosto de 2011. Logo que eu mudei pra lá, eu não estava muito feliz no Brasil, apesar de ter trabalho, ter minha vida. Eu queria aventura, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar na mesmice o tempo todo. Mesmo trabalho. Por isso eu tenho dois trabalhos diferentes. E eu estou sempre tentando sair da rotina. Eu não gosto de rotina. Fazer as mesmas coisas todos os dias igual, pra mim, não funciona. Eu fico entediada logo e eu quero fazer alguma coisa diferente. Que seja estudar, viajar, mas eu preciso fazer coisas diferentes. E isso faz muito bem pra minha saúde mental, especialmente. E daí eu fui pra Portugal. Eu tinha meus amigos lá. Então eu tinha onde ficar. Eu já fiz um vídeo aqui também no meu canal falando por que eu deixei o Brasil. Ele vai aparecer aqui em cima, em algum lugar, mas eu vou deixar aqui nas descrições. Então todos os vídeos relacionados que eu falar aqui, eu vou deixar nas descrições. Vão lá e leiam o que eu escrevo embaixo, o que vocês vão encontrar lá, tá bem? Então continuando. Em 2011 eu cheguei lá e fui morar na casa de uns amigos. Que me receberam maravilhosamente bem. Não vou desenvolver isso aqui nesse vídeo, porque eu já falo no outro vídeo, porque eu saí do Brasil. E eu tinha um acordo, um contrato, pra ir pra Angola e trabalhar lá. Então eu fiquei nesse período na casa da minha amiga, dos pais da minha amiga. Eu conheci Portugal, queria conhecer Portugal um pouco. Na minha cabeça, quando eu fui pra Portugal a primeira vez, eu tinha a ideia assim. Eu vou, conheço, vou ver se eu gosto ou não, vou pra Angola. E depois que terminar meu trabalho em Angola, eu volto pra Portugal e fico vivendo lá mais um tempo. Trabalho, estudo. Só que logo que eu cheguei, eu tive a experiência de trabalhar. Porque a minha amiga, ela conseguiu um outro trabalho, eu falo também no outro vídeo. E eu fui trabalhar no lugar dela, enfim. Numa loja de chineses, vendendo roupa, sapato. Eles vendiam até a mãe naquela loja. E a minha experiência foi, tipo, catastrófica. Porque eu odiei os chineses. Eu odiava vender. Eu sempre odiei vender. Porque eu não consigo dizer pra pessoa que ela tá bonita, se ela não tá bonita. Enfim, foi catastrófica. Uma coisa que me chocou muito, muito, muito. Desde o primeiro dia que eu pisei em Portugal. Foi a forma como os portugueses respondem como eles falam. Eu ficava, eu achava que tudo era pessoal contra mim, sabe? Você ia num lugar e perguntava, sei lá, fazia alguma pergunta. Ou, sei lá, respondia alguma coisa. E a resposta do gênero, não estou a falar contigo. Eu não sei, gente. Pra mim era muito, muito grosseiro. E eu pensava que eu não suportaria viver num lugar onde as pessoas se tratavam mal gratuitamente. Então, eu não gostei. Nesse mesmo período que eu tava lá, tipo, um mês, eu acho. Um pouquinho antes. Eu arrumei um namoradinho português. A gente saiu algumas vezes. Eu até fiquei uns dias na casa dele. Morando lá na casa dele uns dias, né? E a gente não teve compatibilidade. Assim, não bateu. Porque eu não conhecia a ilha da cultura portuguesa. E eu levava tudo muito pessoal. Então, respostas que ele dava, sabe? Super grosseiras. Eu falava, meu Deus, como é que podem ser tão grossos? Eu não consigo viver aqui. Então, assim, não deu. E aí eu falei, não, não dá. E a gente não tinha qualquer compatibilidade. E nenhum gênero, assim. Expectativas que eu tinha pro futuro. Ele tinha outras. A forma de tratar a pessoa, eu achava que devia ser de um jeito, ele fazia de outro. Então, a gente não teve, de fato, compatibilidade. Não era erro dele, nem meu. Mas eram mundos, assim, muito distintos. Então, pensei. Namorado português não dá. Porque não vai rolar. Eu não vou conseguir conviver com pessoas que respondem desse jeito tão grosseiro na minha visão. Trabalho. Eu não vou. Porque nunca queria trabalhar, tipo, com pessoal, atendendo pessoas. Para validar o meu diploma em Portugal, eu já tinha o diploma de professora e de atriz. Mas, para validar, eu vi que seria um caminho um pouco longo. E depois eu senti também que tinha muito preconceito de portugueses que não iam querer alguém ensinando português, que é a minha matéria, né? Para crianças portuguesas. Que não iam querer que uma brasileira com o meu sotaque ensinasse. Então, eu vi que teria muitos obstáculos lá. E eu, particularmente, não estava disposta àquilo tudo. Então, eu pensei. Eu vou para Angola, depois de Angola, Rio. Tanto que eu pedi pessoal da Companhia de Angola para me enviar a passagem em Lisboa, Luanda, Luanda, Rio. Porque eu não tinha plano nenhum de voltar para lá, para Portugal. Um dos fatores que talvez tenha contribuído para aquela receptividade ruim que eu senti foi porque Portugal estava em crise financeira há mais de um ano. Eles tiveram uma crise financeira terrível de 2010 a 2014. E eu cheguei quase no final de 2011. Então, eles estavam... A economia estava muito ruim. Não tinha muito trabalho. Já tinha professores portugueses que estavam sem trabalho. E eu não conseguia ver uma perspectiva de futuro para mim ali. Talvez... Eu sei que Portugal já foi um país muito bom para muitas pessoas durante muitos anos. Mas eu acho que o momento que eu escolhi mudar para lá não foi o momento correto. E para além disso, eu estava numa fase muito boa profissionalmente no Brasil. No campo, talvez, emocional eu não estivesse tão feliz. Mas no profissional eu estava bem. Estava muito bem. Obrigada. Então, por causa disso, eu comecei a comparar a qualidade de vida no Brasil e a qualidade de vida em Portugal. Qualidade de vida para mim está relacionada com o fato de poder conviver com amigos e familiares que amamos. E eu senti que não compensava. Porque no Brasil eu trabalhava numa escola que eu amava. Que era super legal. Eu dava aula de teatro. Eu dava aula de moral e cívica. Que escola no Brasil que dá aula de moral e cívica a minha dava. Então, eu tinha um trabalho muito legal. A relação com os professores era maravilhosa. Com os pais também era muito boa. Para além disso, eu tinha uma companhia de teatro com amigos. E a gente trabalhava, já estava muito finais de semana, muitas apresentações. Já estávamos ficando conhecidos, inclusive, com a nossa companhia. Então, colocando na balança, apesar de Portugal ter uma qualidade de vida incomparavelmente melhor que a do Brasil, na minha situação atual não estava sendo. O salário mínimo de Portugal é muito baixo. Hoje está em torno de 600 e poucos. Eu não sei quanto é. Espera aí. Deixa eu ver. Mas é 600 e poucos euros. Não é muito mais que isso. É salário mínimo em Portugal. Mínimo em Portugal. Vamos ver. 635 euros, está dizendo aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, o salário mínimo em Portugal é 635 euros. Não se vive bem com o salário mínimo em Portugal, tá? Supermercado é barato. Em geral, você comer fora é muito barato. Em relação, por exemplo, a Suécia, que é o país que eu posso ter maior comparação hoje. Mas os aluguéis em Portugal estão, assim, pela beira da morte. Então, ninguém que trabalha lá com o salário mínimo consegue alugar um apartamento, que seja uma casinha, uma coisa mais simples possível, tá? Não consegue alugar isso com esse salário. E se alimentar e pagar outras despesas. Não dá. E a pessoa vive mesmo, assim, no limbo. Ela tem que alugar um quarto, morar com muitas outras pessoas pra poder conseguir viver razoavelmente bem com o dinheiro que ela ganharia. Óbvio, nem todo mundo ganha um salário mínimo. Muitas pessoas ganham muito mais. Mas tem, sim, famílias, muitas, vivendo só com o salário mínimo lá. E eu pensei que isso pra mim não era, de fato, uma opção. Eu pensei muito na família nesse período. Se você estivesse vivendo uma vida super legal, talvez até compensaria. Mas uma vida de perrengue, eu acho que não compensa. Na minha opinião, uma vida de perrengue compensa muito mais se você está com seus familiares. Porque daí você tem o apoio dos seus familiares, né? Essas coisas tão difíceis. No Brasil, eu não sei. Não é assim em todas as culturas, de fato. E nem em todas as famílias. Mas na minha família, todo mundo se ajuda. A minha mãe, se ela tinha, sei lá, 10 reais e o vizinho não tinha nada, ela dava 5, sabe? Ela sempre foi assim de dividir as coisas. Então, passar perrengue em família é muito mais fácil do que passar perrengue sozinho no exterior. E quando eu pesei tudo isso, qualidade de vida, os tipos de trabalho que eu teria, porque eu não teria trabalho na minha área tão cedo, não compensava. E a forma também que eu achava grosseira que as pessoas tratavam, eu senti que não compensavam. Então, eu saí de Portugal com uma experiência ruim do país. Assim, muito ruim, muito negativa. Mas, hoje, a minha visão mudou muito, tá? Eu tenho uma visão completamente diferente, porque eu aprendi a olhar com os olhos deles também. E é um exercício, quando você mora no exterior, que você tem que fazer diariamente. Você tem que aprender a olhar com o olhar do outro, dentro do contexto do outro. Se não, não funciona. Se não, você nunca vai conseguir viver fora. Se você entrar naquele ciclo de ficar comparando sempre a tua realidade com o outro e achar que a sua tá superior ao outro por qualquer razão que seja, você não prospera no exterior. Você tem mesmo que tá muito aberto. Tá livre de preconceitos. O que pra gente é grosseria, lá não é. Eu aprendi isso com o tempo. Ficou mais fácil sobreviver na segunda vez que eu voltei. Então, esse foi o resumão. A minha primeira parte em Portugal. Resumindo tudo. Cheguei, achei o país lindo. Muito, muito, muito lindo. A comida é boa, gostosa. Mas eu me choquei com a forma que o povo falava. Minha experiência profissional não foi boa. Minha experiência com o português não foi boa. Não queria continuar no país. Queria ir embora, de fato, voltar pro Brasil. Depois de Angola. Mas o país tava em crise, como eu disse, né? Então eu cheguei já num contexto que era tenso pra todo mundo. E isso tem que tá explicado aqui. Pra que as pessoas entendam o contexto em que pra mim não foi bom ter chegado lá e morado lá. Então essa é a primeira parte do vídeo. Fique aí que já vai, já, já vai chegar a segunda. Espero que você assista a segunda também. Na segunda parte, na minha segunda experiência em Portugal foi muito boa. Eu tive uma vida muito legal lá. E eu vou falar sobre essa experiência no próximo vídeo. Então fique aí, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, me seguir no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!